O que é isso? Eu nem me lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer Coração apaixonado, mas bandido Encontrou outro ferido e era livre de morrer Eu nem me lembro como foi que terminou Se a gente fez amor ou só falou de solidão Só sei que agora eu estou tão dividida Acordei e fiquei perdida com o coração na mão Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Oh, paixão que pega no coração Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi Sozinha eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Depois que brigamos Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Coração apaixonado, mais bandido Encontrou outro ferido e era livre de morrer Eu nem me lembro Eu nem me lembro como foi que terminou Se a gente fez amor ou só falou de solidão Só sei que agora eu estou tão dividida Acordei e fiquei perdida com o coração na mão Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca Tanta paixão, loucura que não passa Amor bandido e solidão é uma ressaca